Está confirmada para terça-feira que vem, dia 30, a greve dos bancários no Amazonas. A paralisação é por tempo indeterminado. A categoria não aceitou a proposta de reajuste salarial apresentada pela Federação Nacional dos Bancos e que era um reajuste de 12,5%. No ano passado, a greve dos bancários durou 23 dias e terminou no dia 10 de outubro. O movimento nas agências na segunda-feira deve ser grande, já que a greve começa na terça. E termina hoje o Festival de Música do Amazonas. Ontem, artistas da capital e do interior se apresentaram no Teatro Amazonas. No palco de grandes eventos mundiais, artistas da música aqui do Estado fizeram um espetáculo à altura. E a noite começou com o estilo misturado da banda Alaí de Negão. A gente sempre ameijou poder participar do teatro. A gente sabe que tem uma programação voltada para a música erudita e poder uma música regional estar fazendo parte disso, entrando como um festival de música. É um espaço muito bacana para as bandas. Depois foi a vez da banda de rock parintinense Bodorrel. Imagina uma banda independente no interior do Amazonas, com dinheiro próprio e tal, gravando e tal, e tocando nos bazinhos da cidade e tal, e daqui a pouco você se depara e tal, tocando aqui no Teatro Amazonas. O templo maior da cultura do Amazonas. E teve também hip-hop. Quem veio a terceira noite do quinto festival Amazonas de Música, pôde conferir vários estilos musicais. O festival está tendo uma diversidade muito grande, né? Trazendo não só rock, como também música experimental. O festival, que começou na última quarta-feira, encerra hoje com a apresentação da banda Carrapicho. O incêndio na zona sul de Manaus atingiu duas casas na tarde deste sábado. O repórter Luciano Martins traz os detalhes para a gente. Olá, Marquinhos. É isso mesmo. O fogo atingiu aquela residência aqui na rua Carlos Mesquita, no bairro Santa Luzia. Até o momento, os bombeiros estão trabalhando aqui para conter as chamas. Muitos curiosos aqui no local. A polícia militar também ajuda. A população aqui da rua também ajuda. A situação é bem complicada nesse momento. Até o momento, não se sabe as causas do acidente, mas se sabe também que dentro de uma dessas casas tinha uma senhora e um cachorro. Eles foram retirados. Até o momento, também não tem mais informações sobre as causas desse acidente. Marquinhos, eu volto com você. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Obrigada a você que acompanhou pela internet. A gente se vê na próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri